Oi, eu sou a Nauva Peterson e este é mais um vídeo da série O Sonho Americano e Seus Desafios. E hoje, nesse segundo vídeo sobre como casei com um americano, no primeiro vídeo eu falei sobre as qualidades desse país, que é uma cultura menos machista, que para as mulheres é muito mais fácil adaptar-se à cultura americana do que um homem, adaptar-se ao casar com uma mulher americana. E esse país realmente tem seus desafios e hoje eu gostaria de falar apenas dos desafios de ter casado com um americano. As dificuldades no dia a dia, muitas vezes as gafes, que a gente precisa entender que entrar noutra cultura sem ter um domínio, como eu não tinha e ainda não tenho totalmente da língua, requer sacrifício e até senso de humor para se sair das gafes, das saias justas que a gente se envolve. E eu gostaria de falar hoje quatro Cs, que são os desafios na minha vida. E o primeiro C é a comunicação. Além da barreira de linguagem, que normalmente acontece, no meu caso, por não ser fluente, é a comunicação em si. Por exemplo, o americano, a cultura americana fala mais baixo do que a cultura brasileira. Eles são mais, eu diria, mais educados, a gente é mais espontâneo, mais extrovertido e a gente às vezes beira ao excesso em algumas coisas. E o americano, eles usam demais o please, o thank you, obrigado, por favor. E com o meu relacionamento com o meu marido, muitas vezes ele fala, eu peço alguma coisa para ele. Na nossa cultura brasileira, a gente na entonação, na voz, faz isso para mim. A gente, pelo menos na minha família, a gente não tinha o hábito de pedir por favor toda hora e falar obrigado toda hora. E por muito tempo, meu marido completava a fase. Please, por favor. E isso, para mim, até hoje, é um esforço que eu faço para não ser, vamos dizer assim, grosseira na cultura deles, mas requer um esforço muito grande para mim. Outra coisa é o cantar parabéns. A gente canta em português, a gente bate palma. O americano não bate palma. E muitas vezes, quando eu estou no meio deles, eu começo a bater palma, toda empolgada, e quando eu vejo só eu que estou batendo palma, então eu vou baixando a mãozinha assim, toda desconfiada. Mas, realmente, para mim, é difícil um pouco toda essa comunicação. Eles são exageradamente, tudo é deles, é da licença, skills, por favor. Então, às vezes, até é um exagero, na minha opinião, mas é muito da cultura americana. Então, a comunicação é algo que a gente tem que se esforçar, no meu caso, pelo menos, para entrar no padrão deles. E o segundo C, dos quatro Cs do meu desafio, eu estou falando da minha vida, eu creio que pessoas têm diferente, mas é algo que é muito comum a todo mundo, é o consumismo. Passou, às vezes, brincava comigo que se mamou tivesse uma residência, seria nos Estados Unidos. Realmente, aqui não se conserta nada. Primeiro que a mão de obra é mais cara do que comprar um novo, né? A cultura não é só porque eles consomem por consomem, eles têm esse hábito, sim. Mas é porque, às vezes, você chama uma pessoa para consertar uma máquina de lavar louça, e é quase o preço de comprar uma nova. Então, é a cultura do consumismo. Se compra muito, se estoca muito, e muitas vezes, as pessoas, quando chegam aqui, montam uma casa inteira com coisa que eles colocam na porta das casas, como lixo, no dia que o caminhão passa, né? Que aqui passa uma vez por semana. Diferente do Brasil, a gente tem umas caixas grandes, né? De lixo, e uma vez por semana. A gente acumula o lixo durante uma semana e o lixeiro passa. Então, é muita coisa, muita coisa útil, muita coisa. Eu tenho o Godwil aqui, que é uma loja, né? De coisas usadas. E é interessante o tanto de móveis bons que se tem com preço, assim, muito barato. Então, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade com o meu marido, às vezes. Eu sempre tentando puxar ele. Vamos economizar nisso. Por exemplo, se chamar um eletricista dentro de uma casa é muito caro. Pintar uma casa é muito caro. Então, eu estou sempre puxando o meu marido para a gente economizar mais. E eu puxando por um lado e ele querendo gastar pelo outro. O terceiro C é a comida. Realmente, é a cultura do junk food. A cultura das comidas, de sanduíche, das besteiras, como a gente fala, né? Então, eu, com o meu marido, no domingo, às vezes, a gente saía da igreja. E, para mim, comida tem que ter gafo e faca, né? Ou, pelo menos, gafo, se não precisar cortar. Mas, ele... Sanduíche, para ele, é comida. Então, no domingo, às vezes, a gente sai da igreja e é o dia, para mim, que eu vou ter o melhor restaurante que eu possa. E eu falo, não, vamos fazer um acordo, então. Então, no domingo, não tem junk food. Nós não vamos comer sanduíche. E isso aqui, em casa, a gente obedece, segue a risca. Mas, para ele, se você se visse sanduíche, inclusive, ele pediu, que é uma coisa até que eu achei engraçada. Ele perguntou se eu poderia fazer cachorro quente e sanduíche uma vez por semana no cardápio. Então, é algo muito interessante, porque eles gostam, realmente, não comer um sanduíche para eles, comer manteiga de amendoim com pão e geleia. É uma refeição. Se você colocar hoje, nós vamos ter pão com geleia de amendoim, né, pinabara, sendo isso que eles falam, manteiga de amendoim, geleia e pão é uma comida. E para nós, não é. Então, isso realmente, no começo, para mim, e também é a cultura do purê de batata, né. Aqui em casa, eu faço arroz muitas vezes só para mim, é muito raro ele comer arroz. Então, eu adaptei isso, eu gosto muito de batata. Hoje, eu como mais batata do que antes, mas é a cultura da batata, né, do mestre poteiro, como eles chamam. E o terceiro, não, quarto C, é o carinho, né. Na realidade, eles são mais frios do que a nossa cultura brasileira. Isso é uma coisa, no ponto de vista, mais negativo. Você não vê um americano se beijando em público, é muito raro. Eu tenho uns 15 anos aqui, eu acho que eu nunca vi isso. Eles podem até dar um beijinho no rosto, mas é a cultura do não expressar afeição em público. Então, eles são mais discretos com relação a isso. Mas não quer dizer que eles não sejam carinhosos em casa. Mas eles mantêm um respeito lá fora. E eles não são, por exemplo, quando um jovem faz 18 anos, é comum na cultura dele, eles já pensarem para onde que esse menino vai. Aí vai para o college, né, morar com os pais com mais de 20 anos é uma coisa, 21 anos é uma coisa que não é comum no meio deles. E na nossa cultura é, e eu gosto muito disso na nossa cultura, né. Meu filho recentemente voltou para casa e vai passar mais um tempo comigo, ele tem 21. Mas na cultura deles, 18 anos que eu acho muito novo. E comparando com a nossa, às vezes nós saímos de casa muito tarde, né. Às vezes os homens, principalmente os homens, se tornam meio imaturos. Mas a cultura aqui, eles realmente saem de casa mais cedo e enfrentam a vida mais cedo. E esses são os quatro C's do desafio de viver, de ter casado com um americano. Se você pretende vir para aqui, se você pretende casar com um americano, vai se acostumando. Eu sou a Nalva Pires, se você gostou desse vídeo, tem mais vídeos no meu canal sobre o sonho americano e seus desafios. Eu tenho uma série de vídeos também sobre estudo bíblico. E se você gostou, copie, compartilhe e subscreva no meu canal. E se você gostou, copie, compartilhe e subscreva no meu canal.